Bem, vocês derrubaram o João Goulart, vocês levaram o presidente Vargas à morte, vocês assumiram o governo, diziam que ele era ditador e vocês eram os democratas. Pois bem, vocês foram para o governo e nos tocaram em cima uma ditadura de 20 anos e mais 5 desse apêndice que é o governo de Sardes. É o caso de perguntar, e para quê? Para empobrecer o nosso povo, para abandonar milhões de crianças desse país, para nos levar ao arroz salarial, levar à pobreza e à miséria grandes contingentes do nosso povo, para deixar com 10, 10 milhões de casas, para deixar o nosso país endividado de uma dívida tão perversa que quanto mais pagamos, mais devemos. E nos mergulhar neste mar de inflação, levar ao nosso país a crise, a este buraco, a esta força em que nos entregaram a nação depois de 25 anos. Olhem, responsáveis por essa ditadura, filhotes e também filhotes dessa ditadura, que andam por aí se refesteirando, pretendendo enganar, envolver, ludibriar a boa-fé do povo brasileiro, a vocês responsáveis por tudo isto, a vocês filhotes da ditadura. Afastem-se, filhotes e, como diz Duterteu, piores da ditadura. Afastem-se, saiam daí, vocês são os incompetentes, no mínimo, vocês não têm a mínima competência. Tiveram a faca e o queijo na mão, entregaram a ratadura para os grupos estrangeiros, para me aliar meia dúzia de milhões em benefício próprio, destruindo a natureza do nosso país.